Xuzeros! Sejam muito bem-vindos ao canal Xua! Voltamos com a nossa programação sem NBA, né? Que a gente já estava acostumado. Ficamos aí um bom tempo sem NBA e aí graças a Deus voltou o campeonato. Enfim, então temos conteúdo novo na nossa grade. Então já siga o canal, já deixe seu like e assiste esse vídeo. E aí você deixa os comentários porque vão ter muitos jogos, vai ter muita treta. Então a gente já sabe que top 5 é rolê louco! Top 5 melhores jogos dos playoffs da bolha do Jimmy Butler, que foi assim, foda. Existe um conceito ali que melhorou, né? Jimmy Butler superou todas as expectativas, que eu não sei porquê. Adoro quando o LeBron James sente e fala assim, não sei quem tem esses questionamentos, são vocês, né? Jornalistas, críticos, porque nós aqui sabemos muito bem quem são os jogadores excepcionais, os técnicos excepcionais. E Jimmy Butler sempre foi um deles, foi trocado pelo Philadelphia, tem um contrato grande com o Miami. Pat Riley entra na minha casa, entra na minha vida! Se assim, antes de qualquer jogador na troca, eu sou qualquer torcedor de franquia, eu tô tipo, onde está Pat Riley? Entendeu? Eu quero ele. Depois a gente vê o que que rola. O cara é um gênio, é um gênio. Construíram um time do Miami que, assim, ninguém colocava muita fé, apesar da gente também estar falando dele, né, nesse ano, durante a temporada. Mas assim, chegando numa final, não acho que as pessoas estavam preparadas pra isso. Grata surpresa, foi excepcional. Vamos pro top 5 logo! Top 5 melhor jogo, selecionei o jogo 1 contra o Boston. Por quê? A gente sabe que esse jogo, ele é o jogo do toco do Bandebio, do Jason Taylor. E assim, também é difícil falar do Miami sem falar do time todo. Eu sei que eu vou falar de um jogador, do melhor jogador, o jogador protagonista ali do time, mas é difícil porque o Miami era muito uma questão de conjunto, enfim. Não que outros times não fossem, tá? Mas ali era uma coisa mais característica bem demarcada deles. E o Jimmy Butter, nesse, apesar do toco, que foi que todo mundo lembra, ele meteu 20 pontos com uma cesta de 3, faltando 12 segundos. Uma cesta importantíssima. E foi um jogo de superação do Miami, porque eles estavam perdendo de 14 pontos e recuperaram, né? Então assim, os playoffs, eles já estavam vindo de séries relativamente fáceis. Fácil nunca é, né? A gente sabe. Mas esse foi quando a gente começou a ver o Miami como potencial finalista de uma NBA. Top 4 melhor jogo, o jogo 3 contra o Milwaukee Bucks, que, né, não vamos nem comentar sobre isso. Já fizemos várias rodadas, já tivemos memes, já tivemos várias coisas. Mas nesse jogo, eles abriram 3x0 na série, meio que, por encerrar a série, né? Porque ninguém nunca recuperou de... perdendo de 3 jogos, ganhando uma série. 3x0, não 3x1. 3x0, ninguém nunca recuperou uma série. A gente tá falando de um Milwaukee, com o Yannis atento o compo MVP da temporada. Temos aí as nossas ressalvas, sabemos todos. Mas o Jimmy Butler meteu 30 pontos. O Miami fez 40 pontos no último quarto. 40 pontos e o Milwaukee só meteu 13 pontos. Sendo que o quê? Eles entraram... O Miami entrou no último quarto, perdendo de 12. Tá? Então, enfim, 13 pontos. 3x0 na série. Assiste os highlights, que tá bem foda. Top 3, melhor jogo. Escolhi o jogo 1 da mesma série contra o Milwaukee, porque... Existem jogos, a gente já falou aqui muito no Top 5, que existem jogos específicos, que é o ponto de virada do jogador. Não é um jogo que, muito provavelmente, às vezes, ele faz muitos pontos, mas às vezes é o jogo que vai mudar a carreira do cara. E esse foi um deles, porque eles estavam jogando com um time muito favorito. Até então, né? Favorito. E ele meteu 40 pontos. 14 deles no último quarto. Foi uma apresentação de gala do Jimmy Butler. E colocou o Miami em outro patamar. Não só o Miami, como o Jimmy Butler. Então, assim, só podia ter escolhido esse jogo. Jimmy Butler dando aula de basquete no Yanis. Top 2, melhor jogo. Entrei na série principal. Jogo 3, do Lakers. O Miami, que já tava sem Banda Debaio e sem Bradditt, infelizmente. Tavam machucados. E eles já estavam vindo de duas derrotas do Lakers bem ruins, assim. Tipo, o Lakers tava passando o trator em cima deles. Tipo, não ia ter graça nenhuma. Esse jogo, se eles perdessem esse jogo, era 4x0 certeza. Então, assim, deu uma esperança de emoçãozinha. Apesar da gente já ter entendido ali que o Miami não ia ganhar a série, tá? No máximo, ela ia deixar a série mais interessante. E foi o que aconteceu nesse jogo. Com o Jimmy Butler metendo 40 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Foi um jogo, assim, muito complicado pro Miami. Porque o Lakers vem... Eles têm... Eles são muito fortes, né? Eles têm dois jogadores excepcionais e também um time que vinha acompanhando. Então, assim... O Miami abria vantagem, o Lakers recuperava. Então, eram 13 pontos de vantagem no primeiro tempo. O Lakers recuperou em 5 minutos. 14 pontos no segundo quarto. O Lakers recupera em 8 arremessos. Então, assim, foi foda e deu uma esperancinha de que a série ia ser um pouco mais emocionante. Jimmy pegou todo mundo pela mão. Tava... Não tava sozinho, tá, gente? O que que sozinho parece que ninguém tava fazendo lá? Mas, assim, o cara pegou essa responsabilidade pra ele, meteu bola pra caramba. Foi lindo, foi lindo! A gente comemorou muito esse jogo. Apesar das pessoas hatearem a gente, achando que ele tava torcendo contra o Lakers. E eu entendo perfeitamente, porque quem torce pro Lakers queria que fosse 4x0 mesmo. Mas, assim, foi lindo pelo basquete. Maravilhoso. Top 1 melhor jogo! Óbvio! Que é o jogo 5 da série contra o Lakers. Eu não sei nem o que dizer sobre esse jogo. Era o jogo em que o Lakers... Era um jogo pra eles serem campeões, né? Sabemos. Não para Jimmy Butler, que meteu 35 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Mas, assim, o jogo... O jogo só não foi mais fácil pro Miami. Porque o Lakers não tava fazendo absolutamente nada, menos um jogador. Lebron James, que meteu 40 pontos. Vou falar sobre isso num próximo Top 5 com o homem. E ele segurou o rolê sozinho. Sozinho, não. Mas, assim, tava só ele pontuando praticamente. Mesmo assim... Só pra vocês terem noção da potência que é esse time do Lakers. Mesmo assim, eles têm a bola pra ganhar o campeonato. Se não é a bola do Danny Green, me erra aquela bola. Que tudo bem que depois ele foi lá defender o cara. E por causa do Jimmy Butler... Que o Jimmy Butler é o seguinte. Aquele jogo, o Miami não ia perder. Ele podia morrer na quadra. E o Miami não ia perder. Então, assim... Tem a cena épica dele fazendo... Tomando uma foto, foto de sexta lá. E aí ele apoiando, descansando. Tipo, ele tava morto. Depois tem a entrevista dele. Depois do pós-jogo, ele não consegue nem andar. Sério. Obrigada, Jimmy Butler, por esses jogos maravilhosos. Vai começar a lhe vir de novo daqui a pouco. Vejo a hora de ver esse time do Miami também. É isso. Voltamos com programação. Sem NBA, porém com muito basquete. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários algum jogo que a gente esqueceu. Outros jogos do Jimmy Butler. Porque daí dá pra fazer mais séries. Sabe como é que é aqui? Vocês vão colocando e eu vou fazendo junto com vocês. Beleza? Um beijo. E até o próximo vídeo.